O seu olhar é doce, é doce Mais uma galera, vamos agora fazer uma culinária top aqui No Lago do Desespero galera, vocês acompanham aí E aí turma, sexta-feira, são três horas da tarde O parceiro ligou convidando a gente aí Pra ir num local novo de pesca aí Diz que é um lago aí muito bom Nós tivemos recentemente no Serra da Mesa Agora nós vamos conhecer esse outro lá e vamos compartilhar com vocês Nós saímos de dia, tá à noite aqui, ó Nós estamos num mato, o trem tá tenso aqui, viu Parece, ó, essas dificuldades perseguem a gente, viu Tem um parceiro aqui que tá com medo de descer Topar com onça Dizem que aqui tem onça Agora, se a gente der a sorte de filmar um aqui, vai ser top Mas então é isso aí galera Se for pra você escolher, Zói de Mel Ou leva a cerveja ou leva o café Café Mas agora é hora de começar os trabalhos, né Tomar um gorô Mas com o pés que não é bem O que que foi, meu amigo? Aí pessoal Esse é o verdadeiro pescador Era grande, não era? Aí, azulão Escapou, não foi? Aí, ó Pra você ver como é que pescador É uma benção É verídico Pessoal, essa Deus pode me castigar se eu tiver mentindo Não, não põe Deus no meio dessas coisas, não O nome aqui é Lago do Desespero Nós estamos aqui Chegamos ontem à noite Hoje ainda não Tivemos esse trabalho aí do nosso parceiro Então agora nós vamos caçar um local aqui, ó Que eu preciso de arrumar um local Porque eu tenho que fazer o almoço hoje, galera O almoço vai ser Arroz com abóbora Já que não tem peixe Nós vamos ver se nós faz aí Um prato diferenciado Um yakisoba Feita Nutrado de arado Pessoal No meio do mato Nós vamos ter que achar um lugar limpo Nem o Chining Box consegue fazer isso aí Essa nós vamos fazer questão De marcar nossos parceiros da Chining Box Lá Para eles aprenderem como é que faz O yakisoba Na beira do lago Eu só caí Não apaga não Continua É doce Você tem um jeito doce Olha ela aí, gente Só de ver É doce É doce Daí me leva pra qualquer lugar A sua ideia é sua Achei que deve gostar Entendeu de tudo que acontecer O teu sorriso pode ver Vai permanecer É doce Você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Mais uma, galera Vamos agora fazer uma culinária top aqui No Lago do Desespero, galera Vocês acompanham aí Mas o que eu faço Toda vez que eu relaxo Eu imagino tudo belo Assim eu vou você do lado Basta de boteco e de cerveja e de garrafa E nunca entrou Pra toda a sua Mas o que eu posso Toda vez que eu relaxo Aqui onde eu cozinha Eu vou preparar agora Os ingredientes aí Do Yaku Soba Os parceiros estão aí Tentando pescar Esse aqui literalmente É o Lago do Desespero Então assim Tamo aí na luta Vai dar certo Agora a gente continua Qual que é o nome Desse lago aqui? Lago Lago do Desespero Legal, hein Os meninos Acabou de pegar um ali E aí? E aí? É aquela que eu dei a fisgada aqui Não foi? Não Já dormi no releto hoje A vingança A vingança Do Zó de Mel Traz aqui então Para os caras que vêm Traz aí Traz aí Aí galera Limpando Limpando aqui Para fazer o Yaku Soba Bem aqui na Na beirada Que a canoa parada Os meninos conseguiam pegar Os peganados Pegaram alguma coisa Limpando aqui na beirada Limpando aqui na beirada E aí? E aí? Macarrão Macarrão Panela pequena Tive que fazer em duas etapas Pessoal Agora nós misturei lá Agora nós vamos adicionar galera Os pimentão e a pimenta de cheiro E começar a pôr o sujo E ainda falta ainda o repouso hein galera? Olha que o tanho vai ficar tenso Deixa eu dar uma fervida aqui Para pegar o outro E ainda volta o macarrão né? É Macarrão e ó E aninho Vou esperar dar uma secadinha aqui Secadinha não Mais uma Abafadinha Próximo passo agora Macarrão E finaliza E ó Enquanto faz a comida Olha que beleza Calorzão está matando Então Uns banha Outros filma Outros faz comida Outros andam de caiaque E outros pesca Outros filma Outro filma Outro filma olha a galera meu pai é um ótimo cozinheiro como pescador eu sou um ótimo cozinheiro pescador não é muito bom mas cozinheiro é bom eu queria despejar o resto do shoyu aqui sabe mas eu pus muito tempero na carne na hora das verduras aí bagunçou o shoyu é muito salgado se eu tacar mais shoyu aqui pronto, estragou ninguém consegue comer mas eu vou temperar aqui se achar que não tá que dá pra pôr um shoyu nós vamos ainda tacar um shoyu aqui vai ter medo hoje que vai o senegrafista vai experimentar se tá bom no sal ou não pera aí senegrafista não o negócio foi o que você falou se eu pegasse naquela ali vai ter nego hoje que vai fazer sabe o que correr pelado delícia tá bom tá fraco não dá pra pôr mais shoyu não ou tá no ponto só tá no ponto cara se colocar mais alto que isso é como o fogo aqui não tem jeito de apagar nós vamos ter que tirar ele daqui pra gente se servir vamos tirar aqui pô para o banquete tirar as sombras aqui e olha olha aqui abrir aqui a peimária pronto ah moleque dele ah velho agora é só se servir galera isso aí isso aí que delícia deixa eu fico com essa minha bebê aí aí Gabrielzinho não precisa ficar com dor não pode arrebentar aí porque tem comida pra caralho não consigo pegar muito a lisão veio aqui pelo que sobrar é dele aí cadê o garfo seu filho vai lá zóia de mel usa as duas igual o japonês usa zóia de mel ó ó ó aqui aqui enche zóia de mel porque depois o Thales pega o restinho que sobrar aqui é pegador de caranha é pegador de caranha pai mas tem comida moço oi cê tá doido ó ó é do bora bora Gabriel você como o maior crítico que tem de comida tá boa ou não tá ótimo bora galera ó ó o Thaleiro aí galera tá mais gostoso do que eu pensei que estaria é isso aí agora né gente eu tá ó nós estamos galera no bico de uma ilha aqui no lago do desespero nossa amiga aqui matou nós que eu tava fazendo a comida aqui por causa do cheiro da comida a caranha veio e ele pegou nós nos perdoa isso aqui mais tarde tem caranha assada pra nós Thaleiro e aí Thaleiro como é que foi aí a expectativa aí rapaz saímos atrás do placar e vamos correr atrás aí pra virar um jogo hein rapaz e foi tenso na outra pescaria o Zóio de Mel se lascou agora o Zóio de Mel tá tirando a diferença hein Zóio de Mel deixa eu te falar hoje ele vai sentir o drama como é que é dormir no relento já não acabou ainda não hein galera sem contar que vai ter que andar pelado ainda porque a aposta foi essa que se eu pegasse uma caranha ele ia correr pelado então vai ter que correr sem gravar isso não galera então vamos né agora é minha vez também comer imagina deixa eu colocar lá o tema do próximo vídeo assim ó é aposta entre amigos termina em em pescador correndo pelado chegando em casa pelado pescador chegando em casa pelado e a mulher com cabo de vassoura esperando ele lá você acaba com o casamento hein galera estamos aí retornando para a nossa base ali um acampamentozinho nós estamos aqui hoje é o primeiro dia na Lagoa do Sofrimento então conseguimos pegar caranha comemos yakisoba apanhamos brincamos fizemos resenha né é só falta um pouquinho mais de brincada que a gente não brincou ainda eu queria brincar hoje é isso então isso aí ó ó a lua já a lua aparecendo lua cheia e zoe de mel é época de lobisomem velho lua cheia lobisomem lobisomem aqui ó tem três dentro desse barco aqui então lobisomem que é nóis cadê o triquezinho que você pegou Gabriel mostra aí aí triquezinho que o Gabriel pegou isso é grande esse aqui ó aparece comigo pequeno mas perigoso é isso aí tamo junto então é isso aí galera agora aí nós vamos amassar a caranha né que o zoe pegou a caranha na salsicha na salsicha a caranha Legenda por Sônia Ruberti